Você que roubou esse nome de mim, né, que geralmente Primo Pobre era eu, na minha família. Mas fala pra gente do Primo Pobre, cara. Cara, o Primo Pobre é um canal de educação financeira, dicas de finanças, de mentalidade, de economia, de investimento, principalmente voltado pra pessoas mais pobres, né, e foi assim um canal totalmente aleatório assim que surgiu na minha vida, né, o Caxeita tava até me perguntando, né, Duda, você sempre foi dessa área? Não, nunca fui, né. A minha formação é como músico, na verdade, né. Tá brincando. É. Então por isso que era pobre. Sabe o que que ia ser pobre? É o pior emprego, né. Deu certinho. Não, e o pior, músico que tocava em casamento, né. Mano, casamento, ninguém pede desconto pra nada, mas o músico... Mano, não dá pra fazer 150 reais a banda toda aí, né, tipo, nossa. Toca um CD. O Brigadeiro foi 10 mil reais. 12 mil, é, com damasco, né, o negócio. Agora o músico. Então eu sempre fui de outra área, né, não tinha nada a ver com isso. Até que surgiu, por causa de um vídeo que eu postei, né, acabou viralizando lá num... Dá pra contar aqui a origem do canal? Dá, pode falar. O cara manda um site, né, embaçado. Mano, foi assim. Como eu falei, eu nunca fui desse meio, né. Eu tenho um canal no YouTube de música, que é o meu nome, Dortmund Berg e tal, onde eu ensino violão, bateria, uns negócios lá. E eu tinha um outro canal também, totalmente aleatório, onde eu postava qualquer coisa. Cantata da igreja, pregação, um pôr do sol. E eu postava também coisas que eu aprendia a fazer. Praticamente é a minha mãe, né, postando as coisas. Sem segmentação nenhuma. Praticamente é um grupo de WhatsApp da família. É, uma tia do Zap. Aí, só que eu sempre gostei de ensinar, né, então eu postava coisas que eu aprendia. Então, por exemplo, eu aprendia a montar o cabo da tomada de um refletor, ou aumentar o cabo da mangueira da máquina de lavar, sei lá. Totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Tanto que se você entrar no meu canal, esses vídeos que eu tô falando estão lá ainda, os mais antigos. Caramba, velho. Beleza. E eu sempre orava, porque é da hora você trabalhar com o YouTube, né, e a vida toda. Eu trabalhei por 19 anos como CLT, né, trabalhando em escola e tal, a vida inteira, né, na parte administrativa. E eu sempre orava, né, pô, Deus. Bem que esse canal de música podia bombar um dia e eu poder virar YouTuber em tempo integral, e dedicar só a isso, né. Mas nunca aconteceu. Sabe, eu tenho desde 2013 o canal de música, e eu orava ali pra que Deus usasse, abençoasse e tal. Era legal e tal, mas não dava pra viver daquele canal. Aí, em 2020, eu postei um vídeo nesse meu outro canal pessoal, que tinha 30 seguidores, 40 no máximo. Era um canal, não era um canal formal, era um lugar que eu botava qualquer coisa. Aquele canal que todo mundo tem, né. Aí, eu aprendi... É, exato. Eu aprendi sobre amortização de financiamento, que é o quê? Aquele negócio que você paga uma parcela a mais do seu financiamento todo mês, um valor a mais, pra você quitar o financiamento muito mais rápido. De todas pra frente, né. Pagar na última, né. Isso, você vai pagando, é. Aí, eu falei, caramba, que louco isso, né, mano, da hora. Vou fazer um videozinho pro meu canal lá, né, quem sabe ajuda aí umas 10, 20 pessoas. Aí, beleza. Eu postei aquele vídeo em novembro de 2020. E passaram-se dois meses, não deu em nada. Tava lá com 50 views, 100. Aí, beleza. Como eu tô aqui num podcast cristão, né, eu vou contar a versão espiritual da coisa, né. Porque, normalmente, eu falo assim, galera, eu postei um vídeo lá, do nada viralizou o bagulho, e, quando eu fui ver, tinha 500 mil inscritos no meu canal. Olha aí. Essa é a versão resumida. Não, mas pode, pode. A versão prolongada. Eu postei o vídeo lá, em novembro. Aí, passaram-se dois meses, e o vídeo não deu em nada. Segue a vida, continuo normal, postando meus videozinhos lá de música no outro canal e ok. Esperando o dia 5 toda vez. Sempre, caiu o salariozinho ali, né. Aí, cara, quando chegou em janeiro, foi um casal da minha igreja, de missionários, jantar lá em casa. Aí, papo vai, papo vem. Ele é um casal, mano, que abençoa muita gente, sabe? E dá discipulado pra gente pra caramba. Sabe gente que trabalha mais pro reino do que pra profissionalmente mesmo, né? Que se dedica a isso, né? Aí, tava trocando ideia, tal. De repente, a gente começou a falar sobre viagem, mano, que viajar é muito bom e tal. Aí, eles falaram assim, cara, você sabe, pra mim e pra minha esposa, né? Você sabe que faz anos que a gente não viaja, mano? Meu filho, por exemplo, ele tem, sei lá, acho que tinha oito anos, até hoje não viu o mar, não conhece a praia e tal, né? E, pô, mano, tipo assim, pra quem mora em Brasília, beleza. Mas pra quem mora em São Paulo, pô, não conheceu o mar, né? Duas horas tá lá. É. É. Mesmo distância de ir na padaria. Sim, é quase isso, é. Então, aí, eu, caramba, nunca for, tal, beleza, né? Ok. Aí, eu fiquei meio incomodado com aquilo, porque eu e a minha esposa, apesar da gente ser sempre classe média baixa, a gente gostava de juntar dinheiro pra viajar, a gente ama viajar, né? Só que aí, eu fui dormir, meio incomodado, né? Aí, no dia seguinte, quando eu acordei, Deus tava falando no meu coração, paga uma viagem pra essa família. Daí, eu falei, paga uma viagem, cara. Tem dinheiro nem pra eu viajar, mas foi o maior cara que não viaja. Ah, tá tirando, mas... Vou pagar pra mim, né, meu? Mas eu fiquei ali. O seu dinheiro, Deus, sai fora. É, paga você, né? Você que é o dono do ouro da praia, né? Aí, ele falou, aí eu falei, pô, fiquei incomodado. Eu fui falar com a minha esposa, né? Falei, amor, Mayara, amor, desde ontem, assim, eu fiquei meio incomodado e hoje eu acordei com Deus falando, assim, pra gente pagar uma viagem pra esse casal aí, né? Daí, ela, meu, e você sabe que ontem eu também fiquei com mó vontade de fazer isso? Eu falei, maravilha, mas bora, vamos pagar uma viagem, então. Fui lá no Booking, lá. Osasco. É, é, Carapicuíba, né? De ônibus, né? Tomar sopa em Mauá. Tomar sopa em Mauá. Taubaté. Não, Taubaté é da hora. Taubaté é da hora. Não, aí eu vi uma viagem. A gente tem a grávida, pô. É, 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 é famosa essa cidade, né? É, é, aí eu fui, eu peguei uma pousadinha, né? Tipo aqui no litoral norte de São Paulo, uma pousada legal e tal, pagamos. Ok. Fiquei mó alegre e tal, né? Pô, glória a Deus, 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 eu ouvi Deus falar e fiz, né? Aí, cara, no dia seguinte, um cara me mandou mensagem no direct do Instagram, falando assim, Oi, Eduardo, tudo beleza? Cara, eu sou o presidente da associação de corretores, alguma coisa relacionada a corretores de Guarulhos. Eu queria saber se eu posso compartilhar esse vídeo aqui que você fez falando sobre amortização na minha rede de corretores. Eu falei, vixe, claro, mano, manda ver, tudo nosso aí, pode postar pra quem você quiser. A partir daquele dia, o vídeo começou a viralizar. Já tava dois meses já que o vídeo tinha sido postado. E o canal nem monetizava ainda? Nem, porque não tinha, né? Não bateu os parâmetros. Se não me engano, tem mil inscritos, né? Todos os vídeos anteriores que eu fiz, eu nunca fiz pensando em dinheiro, porque nem monetizava, né? Mas, ok, o vídeo começou a bombar. 10 mil views, 50 mil, 100 mil, 500 mil views, 1 milhão de views. Tipo assim, em um mês. Caramba. Eu falei, caramba, velho, o que tá acontecendo aqui, mano? E a galera começando a se inscrever no canal. Tipo assim, 30 mil inscritos, 50, 100 mil. Você vê, o pessoal nem reparou que o meu canal não tinha nada com nada. O cara queria mais vídeo. Sim, mas a pessoa se inscreveu achando que era um canal de finanças. E eu não era, né? Mas começou... Ganhou quantos inscritos também nesse tempo? Cara, muitos. Tipo assim, eu bati 300 mil. O outro canal, eu tenho há 10 anos, bateu agora 400 mil. Esse aí bateu em 3 meses, 400 mil. Nossa. Aí, começou a crescer, crescer. E a galera começou a falar, mano, quando é que vai sair o próximo vídeo e tal? Eu falei, não, velho, não vai sair nada. Eu sou músico, velho. Tem nada a ver com isso aí, não. Não, mano, posta outro, que é engraçado o teu jeito, você fala, tal, a tua didática. Daí eu pensei, né, cara? Eu não sou desse mercado. O nicho te puxando, né? Sim, é. E... Você foi por curiosidade num assunto. Aí eu falei, pô, o canal tá crescendo pra caramba. A parte de visualização, eu vou pensar o que eu posso fazer, né? Aí eu pensei assim, mano, o pessoal tá esperando algo relacionado a finanças. Então, eu me considero uma pessoa que sempre foi boa pra ganhar dinheiro trabalhando. Sempre foi boa pra juntar dinheiro não gastando com besteira. Mas nunca fui bom em investimento. Não sabia nada de termo técnico, esses bagulho de investimento e tal, né? Eu falei, vou falar do que eu sei. Então, eu fiz um segundo vídeo falando, tipo assim, quatro dicas pra mudar a sua mentalidade a respeito do dinheiro. E como eu não devia nada pra ninguém, eu falei do jeito que eu sou. Pô, velho, para de ser burro, mano. Você ganha aí um maior salário minúsculo aí, gastou um pau e meio num tênis, sabe? Comecei a pegar pesado nisso aí, com os erros que pobres normalmente cometem. E viralizou também. Um milhão de views o bagulho em um mês, tá ligado? Isso em que ano? Isso foi no comecinho de 2021. Ah, tá. Não, aí vai vendo. Aí eu comecei a postar um vídeo, outro, outro. Aí passaram-se uns meses. Quando chegou em julho, junho ou julho, sei lá. Eu fui ver lá. Porque aí, depois que começou a ter gente pra caramba, eu monetizei. Fui lá e monetizei pra ganhar uma grana com os merchan, os anúncios lá do YouTube, né? E começou a entrar dinheiro. Sete mil por mês, oito mil, doze mil num mês e tal. Aí quando chegou em julho, eu pensei assim, cara, deixa eu ver quanto que já me rendeu esse vídeo aqui do financiamento lá, né? Aí eu entrei lá no Analytics lá do YouTube, né? Quando eu fui ver lá, tinha dado setenta pau. Nossa! Mano, pra mim é muito dinheiro, cara. Meu salário era três pau, tá ligado? Então eu falei, caramba, setenta mil, mano. Então eu deitei na cama lá. Nossa, pra mim é isso aí há seis anos, era muito. Há seis anos, né? Caramba, mano. Hoje já... O Bruno tomou um sujo. Quem que é esse? Não, aí eu deitei lá na cama lá e comecei a orar assim, né? Falando, pai, caramba, mano, setenta mil é muito dinheiro, né? Aí na mesma hora Deus falou assim... Por isso a diferença, um músico que ora. É, só pela fé mesmo. Aí Deus falou assim no meu coração, Duda, você lembra quanto você pagou naquela viagem lá no começo do ano? Aí eu falei, ah, pai, não lembro direito. Vai lá ver quanto você pagou. Daí eu entrei lá no Booking lá e eu fui ver. Setecentos contos. Na mesma hora Deus falou, tá aí, filhão, cem vezes mais pra você. Tá ligado? Mano, aí foi animal. Quebrou minhas pernas, tá ligado? Porque o valor que eu investi, né? Quando Deus me falou pra pagar aquela viagem, em seis meses Deus me deu cem vezes mais do que aquilo. Então, foi algo incrível assim. E a partir dali, comecei a postar vídeo toda semana e tal. E... Pode comer aí, viu, mano? Pode comer aí. O convidado aqui não vai passar vontade, sabe? Não, eu já comi, já tô de boa. Já foi? Eu sei que vocês estão o dia inteiro aí. Vai negar um salgadinho? Esse é o teu, Bruno? Tô de boa. Isso que é um pouco. Gente, aqui a gente tá em casa, vocês sabem, né? E aí foi isso, mano. E daí em diante o canal começou a estourar assim, né? Tipo, hoje tá indo pra um milhão e duzentos mil. Graças a Deus, assim, eu falo com uma alegria, que já é um dos maiores canais de finanças. Cara, é grande demais. É, é um dos maiores canais de finanças de um cara que há dois anos só sabia tocar violão, né? Tá com quantos? Acho que tá com um milhão e duzentos e cinquenta mil no YouTube, né? E é legal isso, né? Que eu falo sobre coisas do cotidiano, eu falo sobre dicas de finanças. Vou te dar uma informação que você não tinha. Um dos anos e oitenta. Ah, já aumentou, né? Olha aí.